Esse é o DJ Surtado 011, caralho Liberdade, eu tô solteiro, assim pretendo ficar Liberdade, eu tô solteiro, assim pretendo ficar Vou te botar pra lá e pra cá Querendo me dar Querendo me dar Querendo dar pra lá e pra cá Quer baforar um lançar Porque me encontrou Quer fumar um do bom Porque me encontrou Baforou, sentou Na pica Baforou, sentou Na pica Baforou, sentou Na pica Baforou, sentou Na pica Quer baforar um lançar Porque me encontrou Baforou, sentou Na pica Tira foto, grava vídeo Compartilha com as amigas Tira foto, grava vídeo Compartilha com as amigas Masta, comou o que tu senta 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 Se ficar puta é pior, aceita que dói menos Se ficar puta é pior, aceita que dói menos Sua amiga eu tô com minha Sua amiga eu tô com minha